E aí minha gente, eu sou o Nevilton, eu sou o Lobão, e a gente tem uma banda de humorama Paraná chamada Nevilton, que é a banda que trabalha com as minhas composições, e a gente vai mostrar já um som chamado A Máscara, que é mais uma dessas músicas que a gente tem trabalhado, que fala de mudanças na vida, revelações, etc, e a gente sempre torce pra ser uma mudança pra melhor, que é uma boa. Consideração foi o que faltou, amor meu, bem do que tentei contornar O rosto com pó, sorriso no nó, e a máscara feita se fazer amar Mas diz que um belo dia choveu, e a máscara se pôs a desmanchar Exposto então o verdadeiro eu, e quem não esperava, se surpreendeu, e se derramou em chorar Foi de coração a caixa que me devolveu, pedindo pra não mais chamar Quando estiver só, ou sentindo dor, na hora perfeita se fazer amar Mas diz que um belo dia choveu, e a máscara se pôs a desmanchar Exposto então o verdadeiro eu, e quem não esperava, se surpreendeu, e se derramou em um chorar Consideração foi o que faltou, amor meu, bem do que tentei contornar O rosto com pó, sorriso no nó, e a máscara feita se fazer amar Mas diz que um belo dia choveu, e a máscara se pôs a desmanchar Exposto então o verdadeiro eu, e quem não esperava, se surpreendeu, e se derramou em um chorar E quem não esperava, se surpreendeu, e se derramou em um chorar A mais, do tipo de atropeis O capitão af Colombia E a menos, se derramou em um chorar E a menos,, se derramou em um chorar Tchau, tchau.